No quintal da casa onde moro, tem um pé de maracujá Vinda morena, todo dia te espero Venha comigo para juntos desfrutar E quem não quer comer maracujá E quem não quer uma mulher para amar E quem não quer comer maracujá E quem não quer dar um saldo aproveitar De todas as frutas que provei em minha vida É isso doce por qual fui me apaixonar De todas elas mulher, quero que saiba Maracujá é meu desejo de amar E quem não quer comer maracujá E quem não quer uma mulher para amar E quem não quer comer maracujá E quem não quer um saldo aproveitar Toda menina que passa ali na frente Cheira a flor de maracujá Pode contar que outro dia de repente Fala pra mim que quer comigo se casar E quem não quer comer maracujá E quem não quer uma mulher para amar E quem não quer comer maracujá E quem não quer um saldo aproveitar E quem não quer comer maracujá E quem não quer uma mulher para amar E quem não quer comer maracujá E quem não quer um saldo aproveitar E quem não quer comer maracujá Mas quem não quer uma mulher para amar E quem não quer comer maracujá